Olha Guarulhos, olha que privilégio Guarulhos, olha quem está do meu lado, nada mais que dois vagabundos, vagabundo. Desse jeito ele falando eu me senti agora, numa coisa viu. Bem, graças a Deus. Guarulhos, ama vocês meu, essa banda que agita, fala um pouquinho sobre isso. Então a gente é da Zona Norte também aqui de São Paulo, eu estudei na Vig em Guarulhos, aí que rolou, aí eu tranquei faculdade lá, mas vivi aqui, acabava conhecendo a galera aqui de Guarulhos, todo mundo estudava lá e era daqui, aí a gente com a banda, sempre na correria, levava a galera daqui pra ir pra São Paulo fazer a bagunça que a gente sempre fez, e tá rolando isso, por isso que a gente tem essa afinidade com Guarulhos, rola legal. Ronald, mas você tava agitando aqui, agora ficou meio parado, o que foi? Sabe o que eu tô lembrando? Zecão, Lili, Macarrão... Zecão, Lili, Macarrão... Chuca! Olha! Muito bom! É bom recordar os tempos antigos também. Vamos achar que a gente é velho pra caramba, você entrar nesse papo... Peraí, você tem cara de 19 anos! Não, agora eu fiz 21. 21? É, 21, é que eu tirei a barba... 21 de que era? Não, eu tenho 33 anos de idade, porra! Aí fica com esse papo de Bozo, fodeu, aí zoou! Você vê que até em alguns programas o Bozo tá lá cantando, fizeram até uma banda, né, Ronald? Viva Noite, né? Viva Viva Noite! Viva Viva Noite! Tudo, tem tudo lá! Gugu, Bozo... Como é que tá a expectativa pra receber esse público maravilhoso aqui de Guarulhos? Ué, aqui sempre é quente, né? Além da temperatura estar alta, aqui a galera sempre, desde o Bosque Maia que a gente tocou lá um tempo atrás... Tava a família do Mamonas na época, curtiu pra caramba o show... Puta, a gente curte eles pra caramba também, tamo aí! O Barulhos aqui é um celeiro, viu, de novos talentos! Verdade, é Mamonas, nossa! E fora não, tem milhões de pessoas! A gente conhece a galera aqui, o Fabinho Negritude Junior, que era esse... Agora tá tocando com Inimigas HP... Não, tem maior galera! Se ficar assistindo aqui, o programa vai acabar e a gente vai ficar falando da galera ainda!